Alguns beneficiários do programa Feijão no Fogo ainda não receberam o benefício no mês de novembro. Nós viemos até a Prefeitura Municipal, vamos conversar com o assessor de imprensa, Marcos Cardial, para saber o que realmente aconteceu, Marcos. É um universo de 467 beneficiários ainda não receberam o benefício do programa Feijão no Fogo por conta da queima de um dos equipamentos em que ficam armazenados os dados desses beneficiários. De um total de 1.114 beneficiários, 647 já receberam o benefício, enquanto que esses 467 ainda não receberam. Mas o Prefeito Maianeto já preocupado com essa questão em relação à queima desse equipamento e juntamente com a força-tarefa que foi montada pelo Departamento da Tesoureira do Município de Alta Araguaia, encontrou-se uma alternativa paralela para que esses beneficiários não sejam prejudicados. Então está sendo formulado cheques para que esses beneficiários recebam. Então a gente faz um chamamento para quem ainda não recebeu o benefício do mês de novembro, procure a partir desta sexta-feira a Secretaria de Assistência Social para que consequentemente receba o pagamento em cheque. Foi uma medida alternativa encontrada pela Administração Municipal para que esses beneficiários recebam esse valor devido do mês de dezembro e consequentemente coloque as suas atribuições e seus afazeres em dia, visto que muitas pessoas dependem desse benefício. Então reforçando o pagamento para quem ainda não recebeu o benefício em relação ao mês de novembro, a partir desta sexta-feira na Secretaria de Assistência Social com atendimento a partir das 8 da manhã.